E aí gente, beleza? Já comecei aqui mostrando o que eu vou falar no vídeo de hoje, que é trabalhando a tríade no tapping. Isso é bem interessante, uma coisa muito simples que já dá pra todo mundo treinar. Eu sou o Daniel Chermonja, que é o curso de guitarra online, já te convido a se inscrever no canal, tá legal? Chegando o canal a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedalzinho aqui, bem legal da Tonebox, que é um booster, mas dá pra ser usado como um drive, bem interessante mesmo, tá legal? Eu já preparei o PDF também sobre pedais, logo logo vocês vão ver disponibilizados aqui no canal, vai ter um vídeo que eu vou explicar como é que vai funcionar, e é através desse PDF que vocês vão baixar o PDF e vão se inscrever automaticamente pra concorrer ao pedal, com o canal chegando obviamente aos 10 mil inscritos. E já tô planejando novos sorteios aí pra outras metas, tá legal gente? Bom, vamos falar sobre o Tapping, é, não se esqueça também de clicar aqui na descrição, tem vários links, né, do curso de guitarra online, que lá dentro do curso do guitarra online tem um chat que pode falar comigo, tem o Twitter, tem o Instagram, tem a fanpage no Facebook, tem o WhatsApp e tem o e-mail, então não tem desculpa pra não falar comigo ou não conhecer melhor o trabalho do curso de guitarra online, que é um curso que tem suporte do professor, além de material de apoio, além obviamente dos módulos que estão dentro do curso. Beleza gente? Então, Tapping, né, tríade no Tapping. Pô, Daniel, não sei como começar a estudar o Tapping. Essa é uma técnica que eu não domino, quem domina muitíssimo bem essa técnica, todo mundo já sabe, que é o Maurício Alabama, tanto que na Jane lá do Sec, o cara destruiu tudo, mostrou umas técnicas muito loucas, parecia que ele tinha um ventilador na mão. Interessante, né? Mas é muito simples, se eu começo a enxergar as notas no braço, obviamente que eu tenho como trabalhar o Tapping, por quê? Por exemplo, vou pegar aqui a tríade de Ré. A tríade de Ré maior, vamos pegar a tríade de Ré maior, é que? Tônica, terça, quinta, a tônica é o Ré, a terça é o Fá sustenido e a quinta o Lá. Tá legal? Bem simplinho. É... Se ficar muito difícil de enxergar o Fá sustenido, então vamos fazer a de Dó, tá legal? Vamos fazer a de Dó pra ficar bem simples. Então é Dó, Mi e Sol. Simples assim, todo mundo já conhece essas notas. Tu pode pegar e pegar aqui o Dó. Começa paletando, vai com teu terceiro dedo, parece o dedo do meio, parece que eu tô fazendo aquela de gesto obsceno, mas eu não estou. Vai pegar o dedo do meio, ó, batendo o Dó, digitou o Dó, paletou o Dó, aí tu vai digitar com teu terceiro dedo, ó, no Mi, soltou, vai pro Sol, soltou e volta pro Dó. Tá legal? Quase que sai aqui um Si, né? Então, ó... Então, a gente vê se tá tocando aqui uma paradinha, ó, bem simplinha. E aí tu quer te praticar? Tá. Pratica assim primeiro, aí depois vai aumentando velocidades. Já é uma forma de começar nesse universo do Tapping, que é difícil, não é fácil, tá legal? Mas, se eu enxergo uma nota, eu já consigo resolver essa questão. Então, com isso daqui, tu pode praticar. Aí tu vai pro Ré, ó. Vai pro Lá. Vai pro Fá. E aí tu já tens uma borrada de coisa pra estudar, né? Já deu pra sacar que o buraco é mais lá embaixo, mas não é tão difícil assim. Basta tu terem uma tabela das tríades, isso tu encontras no curso de guitarra online, que eu passo lá pra eles na hora de estudar tríades, e depois praticar com o Tapping ao longo do braço. Tá? Nos primeiros módulos tu já vê essa questão de estudar o braço da forma correta enxergando nota. Então é isso aí, gente. Chega de falar. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo teu clique no curtir. E também por se inscrever no canal. É isso aí. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.